Música Você de casa, afasta o sofá que o show vai começar Live solidária de Ninho Bahia e Lucivaldo do Piseiro Chama no swing minha banda Chama no piseiro e vai Sem você aqui, eu não consigo mais dormir Pensando em ti, tá tão difícil para mim Um ano da manhã e eu começo a te ligar Mas você não me atende e eu começo a chorar Nunca mais eu vou te fazer sofrer Com esse forte amor, eu não sei mais viver Nunca mais eu vou te fazer chorar Sem você por ver, a vida é um desert Chama minha banda lenta Canal Estourado, TV com conselho Canal Estourado, Guilbaia Oficial Robsucd.net, canal no YouTube Vem, eu fui aqui, eu consigo mais viver Pensando em ti, tá tão difícil para mim Um ano da manhã e eu começo a te ligar Mas você não me atende e eu começo a chorar Galera da Bahia, canta assim Nunca mais o quê? Fazer sofrer Eu não sei mais viver Nunca mais eu vou te fazer sofrer Sem você por pé A vida é um deserto Ó senhor do Faredão Essa é a sucesso do meu parceiro belo do Torró Estilo Bahia e Lucivalda Tupizeiro Obrigado a todos os pronunciadores Todos que contribuíram nessa live Chama mais um lá Vamos de vacajada meu parceiro, vá Essa é nossa, essa é nossa, essa é nossa Estão da Pai, estarei do Galera de Tua Ferra Vá queijada começou, o baritão já tá ligado Corneita tá falando, convidando a mulherada Vá queijada começou, o baritão já tá ligado Corneita tá falando, convidando a mulherada Bora mulherada, vem a mulherada Vamos mulherada pra parra do zaquê Bora mulherada, vem a mulherada Bora mulherada, pra parra do vaqueiro O uísque é de bom, cerveja e muito mais O paredão ligado, pra parra do vaqueiro O uísque é de bom, cerveja e muito mais O paredão ligado, pra parra do vaqueiro Bora mulherada, vem a mulherada Vem a mulherada, pra parra do vaqueiro Bora mulherada, vem a mulherada Bora mulherada, pra parra do vaqueiro Vem a mulherada, vem a mulherada Pra farra do vaqueiro, bora mulherada Vem a mulherada, vem a mulherada Pra farra do vaqueiro, whisky, red, bom Cê veja muito mais, um paredão ligado Pra farra do vaqueiro, whisky, red, bom Cê veja muito mais, um paredão ligado Pra farra do vaqueiro Obrigado a todos que tá contribuindo com essa live Alô Rafael, se virar, sai do saco Alô Marquinho, Dona Detinha Alô Bovado, Serra Galera de Monte Gordo, tá aí ouvindo a gente, aí assistindo Chama mais uma, meu parceiro Assim ó Essa é nossa também, vai Chama Chama mais uma, meu parceiro Chora, bebê Chora, bebê Baqueiro tá sofrendo Volta, bebê Se não vou morrer de amor Chora, bebê Baqueiro apaixonado Volta, bebê Baqueiro tá sofrendo Volta, bebê Se não vou morrer de amor Você sabe que é seu O meu coração E o seu já é meu Você sabe que é seu O meu coração E o seu já é meu Volta, bebê Baqueiro apaixonado Volta, bebê Baqueiro tá sofrendo Volta, bebê Se não vou morrer de amor Volta, bebê Baqueiro tá sofrendo Volta, bebê Baqueiro apaixonado Volta, bebê Se não vou morrer de amor Meu parceiro Rodrigo Almeida Me chama no buffet Articolo Galera da Articolo Se eu fosse você Voltaria correndo Porque eu te espero Se eu fosse você Não demorava muito Baqueiro tá sofrendo Volta, bebê Baqueiro tá afixonado Volta, bebê Baqueiro tá sofrendo Volta, bebê Se não vou morrer de amor Volta, bebê Ei, Lúcia Volta, bebê Volta, bebê Canal Chorado em São Paulo Se inscreva no canal Que eu venho com vocês No Rio Bahia Oficial Canal Robes Se inscreva no canal Oficial 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 Ou Vaqueiro Meu爸 Quem chama no infections Meu vaqueiro A vaquejada tá rolando Os paredões já estão ligados As meninas chegam Vai descendo até embaixo Desce do cavalo Pra curtir o paredão Desce do cavalo Pra curtir um paredão Desce do cavalo pra curtir um paredão Desce do cavalo pra curtir um paredão Só continua vai, todo mundo quebra Se joga no subido, todo mundo quer quebrar Pega no cavalo pra curtir um paredão Desce do cavalo pra curtir um paredão Desce do cavalo pra curtir um paredão Desce do cavalo pra curtir um paredão Esse é de um bairro, ele se encontra no pincel O nome dele é Manoel Guita, Manoel Gogueirinho A vaquejada tá rolando, os paredões já tá ligado As meninas chegam, vai descendo até embaixo Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Seu bordinho sobe, sua bordinha vai sobrindo Todo mundo tá descendo Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Chau, Manoel Gudeira, Alô, Razo, Belô Alô, Daílda, Alô, Daílda, Alô, Miguelzinho Vai, chão Chau, Manoel Gudeira, Alô, Juliana, Alô, Galera de Montiçã do Bahia Depois da minha casa tem virado A casa da brega, a casa da vizinha virou cabaré Pois é, pois é Olha o meu cachorro também já pariu A gata da vizinha virou travesti Pois é, pois é Alô, Manoel Gudeira, Alô, Percussa Oi, Vida, Alô, Daílda, Alô, Crista da Onda, Idô Serra Alô, Mônica, Clodoaldo, obrigado pelo carinho A melhor pizzaria da região, papá Alô, Lina, Alô, Daílde, Itaúando, Fabinho A casa da vizinha, pois é, pois é Olha o meu cachorro também já pariu A gata da vizinha virou travesti Pois é, pois é Eu vou mandar chamar o padre Pra rezar umas orações Do jeito que dá, não dá Depois da minha casa tem virado A casa da vizinha virou cabaré Pois é, pois é Rodrigão, vem Olha o meu cachorro também já pariu A gata da vizinha virou travesti Pois é, pois é E chama no solinho O nome dele é Manoel Vita Bogueirinho, Manoel Bogueirinho Siga ele nas redes sociais A Denilson, tecla, a tecla Mael Percurso, alô Elias Meu primo velho estourado Alô, Dona Valda Alô, Sessão, alô Junivaldo Alô, Ibi Valda Toda a galera massa Eita, cadê meu?